Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Andréia Dias do canal de ideia. E esse vídeo pessoal, um vídeo super especial, é o segundo vídeo da temporada do Esquadrão de Yawai. Nove mulheres artesãs se reuniram e formaram o Esquadrão de Yawai. Com apenas uma missão, fazer artesanato. Então, e o que é o Esquadrão de Yawai? São nove youtubers contando comigo, nove, que se reuniram para trazer ideias super legais para vocês. Então, que são vários desafios. O primeiro desafio foi trabalhar com vidas de conserva. Se você ainda não viu esse vídeo, tem esse vídeo no canal de cada uma de nós. Então, vou deixar aqui o vídeo para vocês verem da minha inspiração. E são mulheres super talentosas, criativas, que se reuniram para trazer ideias super inspiradoras aí para vocês. E a ideia desse segundo vídeo é o que? Nós fizemos um amigo oculto. Então, por exemplo, eu tirei uma pessoa e essa pessoa que eu tirei, eu tenho que reproduzir uma ideia do canal dela. Então, essa pessoa que eu tirei foi a Maris, o Manualidade da Maris. Eu admiro demais o trabalho dela, ela é muito talentosa e o estilo dela é muito parecido com o meu. Então, Maris, eu te tirei. E aí, o que você achou, amiga? Oi, ideia. Oi, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Maris Tela, do canal Manualidades da Maris. E eu vim aqui para dizer que eu estou muito feliz que a Déia me sorteou para fazer o desafio do Esquadrão de Yawai. E eu estou curiosa para saber qual o projeto meu que a Déia escolheu. Vamos lá ver o que a Déia preparou para a gente. Então, eu, inspirada no canal da Maris, eu fui lá. Tem muitas ideias que têm muito a ver comigo, mas eu escolhi uma ideia que eu já estava querendo reproduzir aqui no canal. E estava querendo aqui na decoração da minha casa também. Então, eu fui lá, aproveitei, né, gente? Para fazer essa ideia super linda do canal dela. Ficou bem parecida as nossas ideias, porque nossos gostos são bem parecidos. Mas eu dei aquele meu toque, mais combinando um pouco mais com a minha decoração. Então, gente, eu espero muito que vocês gostem. E eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link desse vídeo dela, tá bom? E deixando a foto aqui, aparecendo, ó, da ideia que ela teve. Ou seja, agora já estão sabendo, né, gente? Da ideia que ela teve e o que eu reproduzi. E vou deixar também o link das meninas aqui, gente. Vou deixar passando também o canal delas aqui, tá? No decorrer do vídeo. E vou deixar o link de cada uma delas. Já tem dois vídeos já que saíram. Que é o Tem Doutora na Faxina, com a Patrícia Brooks. E o da Pri também, Pri Artes, tá bom? Então, já tem esses dois vídeos para você... Assim que acabar esse meu vídeo, é que você ir lá correndo ver no canal dela o que elas fizeram e quem elas tiraram no Amigo Oculto. Então, bora lá para o vídeo. Então, pessoal, começando o vídeo aqui. Eu tenho bastante desse material aqui em casa. Que é uma serragem. Por quê, gente? Eu tenho uma loja virtual. E eu uso muito, trabalho muito com madeira. Então, sobra bastante essa serragem. Eu tenho essa loja. Vou deixar na descrição do vídeo aqui o link da minha loja. Para vocês irem lá conhecer. Então, gente, eu tenho muita sobra desse material. E quando eu vi lá no canal da Maris, que ela fez o colar de mesa feito com esse material. Eu falei, ah, eu vou fazer. Um dia eu vou fazer, reproduzir isso. Como a gente está com esse desafio, eu falei, ah, chegou a hora de eu utilizar esse material. Então, eu fui misturando aqui até dar esse ponto aqui, ó, gente. Que fica um ponto tipo massinha de biscuit, sabe? Um ponto assim que dê para você manusear a massa. Eu peguei essa colherzinha, né? Como medida. Porque eu queria que as minhas bolinhas ficassem todas do mesmo tamanho. Né? Não ficaram 100%, mas ficaram bem parecidas, né? Então, eu fui apertando assim, ó. Então, é legal que você tem uma medida aí para você fazer essas bolinhas. E fui apertando e depois venho com esse palitinho e vou fazendo um furinho no meio. Mas sempre, ó, ajeitando depois, tá? Porque na hora que você fura, dá uma estragada ali. Então, você dá uma ajeitadinha, tá, gente? Fura devagar, com cuidado. E depois vai ajeitando assim para ficar bem bonitinhas as bolinhas. E também, ó, como ela fez lá no canal, achei muito legal essa ideia de usar folhas para fazer a sua impressão ali. Então, eu peguei a folha. Essa é uma folha de pé de maracujá, gente. Achei tão bonita essa folha. Saí por aqui pelo quintal catando umas folhas aí para ver qual eu ia colocar. E a folha do mamão também é linda, gente, para fazer esse trabalho, né? Mas, mamãozinho pequenininho. Então, tem várias folhas aí. Eu fui olhando ali, fui apertando bem para ficar bem marcadinho, né? Então, você sempre deixa essa parte mais grossa da folha, onde tem as nervuras, para cima. Para poder ficar em pressão na hora de você tirar. E vai apertando. Eu apertei com essa espátula aqui, ó. Super legal para fazer isso. Ou uma colher também dá para fazer. Aí, você vai apertando assim para ficar bem firmezinha a massa. E ela compactar bem, tá? Na hora de você tirar, não quebrar. E aqui já estava tudo sequinho. Eu deixei uns dois dias no sol secando bastante. Não precisei botar no forno, viu, Mário? Estava sol aqui nesse dia. Então, eu botei no sol. E deixei uns dois dias esturricando lá no sol, gente. Para ficar bem sequinho, não dá problema. Aí, eu venho com esse meu aqua betume. Mas, pode ser uma tinta marrom também diluída na água. Ou já é um envelhecedor. Ou até um betume com muito cuidado para não ficar muito escuro. Porque a massa já é um pouquinho escura, né? Então, eu fiz isso nas minhas bolinhas também. E olha que lindinha essa folha, gente. Eu amei. E ali, nessa... Aí, eu dividi as bolinhas, né? Em quantidades iguais, né? Eu tinha 20 bolinhas de uma, 20 de outra. São 40 bolinhas. Mas, aí, o tamanho do colar, você que decide. Eu fiz com 40, mas você pode fazer maior, pode fazer menor, né? Mas, o meu tinha uns 40 bolinhas, tá? E pintei com esse verde. Porque eu amo verde. Como eu falei, nossos gostos. O meu da Mário é bem parecido. Então, eu tenho bastante coisa verde aqui em casa. Então, gostei muito de colocar verde, né? Só que depois, gente, eu achei muito escuro esse verde. Eu vou falar pra vocês mais na frente aí. Que eu depois mudei essa cor. Depois do colar, já é todo pronto. Vocês vão ver aí. Aí, peguei essa parte na cera aqui, ouro velho. E passei pra dar um glamour na minha bolinha. Então, vai ser legal, gente. Que vocês vão ver dois tipos de verde. Assim, vocês verem qual que vocês acharam mais bonito. Então, o verde mais escuro. Depois, o verde mais claro. E aqui, eu peguei uma cera, tá? Cera de carnaúba. Botei um pouquinho de betume. Fazendo com aquela mesma cera que a gente usa. Daquela marca, né? Aquela marca famosa. Então, é o mesmo efeito, tá, gente? Sai mais em conta. Que eu já tinha minha cera aqui. Já tinha betume. Então, eu fiz pra usar aqui e dar esse realça, né? Nessa parte das nervuras da folha. Então, você vai fazendo assim. Dando essa envelhecida. Mas pode ser um gel envelhecedor também pra fazer isso, tá? Ou própria tinta escura também. Aqui, eu peguei um rami e dei umas 20 voltas aqui no meu papelão. Porque eu vou fazer aqui um tassel pra colocar ali no meu colar. Então, eu venho dando 20 voltas aqui. Mas pode ser também barbante. Pode ser... Tem gente que faz também com... Com aquele sisal mais fininho, né? Então, pode ser vários materiais aí pra você fazer esse tipo de tassel. Pode ser até com lã, tá? Eu gosto muito de fazer com rami. Que eu acho que fica bem nessa pegada rústica. E eu vou deixar ali. E depois eu volto a trabalhar com ele. E aqui, gente. Eu comecei a montagem do meu colar. Só que quando eu comecei a botar as bolinhas juntas. Aí eu fui olhando. Não tava me agradando, sabe? Mas eu continuei. Continuei fazendo aqui. E outra coisa. Sempre vou... Eu também cometi outro erro aí. Que eu botei um fio só de nylon. Você coloca dois, tá, gente? Pra ficar bem reforçado. Se o teu nylon for bem grosso, não precisa. Mas o meu era fininho. Então, eu depois... É... Vocês vão ver aí que eu fiz outra montagem. Eu fui, tirei isso tudo aí, gente. Porque eu olhei pro colar. Fiquei olhando pra ele. Achei bonito. Mas... Eu achei que não ia combinar muito com a minha decoração. Esse tom muito verde. Porque não realçou o marrom da outra bolinha. Achei que não ficou tão bom. Mas aqui eu continuei. Só depois que eu montei ele todinho que eu fui ver que não me agradou, tá? E é assim mesmo, gente. A gente faz os projetos. A gente faz... Quando a gente vai botar na decoração, a gente vê que não era isso. Então, depois que eu coloquei na minha decoração, eu falei... Não, eu vou modificar essa coisa. Desmontei tudo. Botei dois fios de nylon. E amarrei da mesma forma que eu tô amarrando aí. Ficou até melhor pra amarrar. Então, aí vocês estão vendo que eu tô amarrando, né? A folhinha. Botei duas continhas de madeira. E aqui, gente... Eu fui colar. Fui tentar. Tentar ali. Queimar o fio do nylon pra ficar bem mais forte, né? Ali, mas não deu certo porque ficou o vento apagando meu fósforo. Mas depois eu fui lá no fogão e fiz isso. Ali eu botei duas continhas também. E aqui eu vou formar o meu tassel aqui, ó. Vocês viram que eu deixei só amarradinho, né? Aí agora eu venho aqui, ó. Com meu fio de nylon e vou amarrando bem. Tá? Depois eu fiz isso com os dois fios de nylon, mas o tassel já tava pronto, tá? Na segunda vez que eu fui fazer, ele já tava pronto. E eu só amarrei. Mas aqui, como ele não tava ainda pronto, eu fui amarrando, amarrando. Aí aqui, gente, o que vocês têm que fazer? Deixar um fiozinho separado lá embaixo. Fazer um elozinho aqui, ó. Vai rodando. Aí depois você vem, corta. E essa ponta você passa dentro dessa argolinha que você deixou ali. E vai puxando o que você deixou maior e o que tá em cima, ó. Aí vai puxando pra esse nó ficar ali no meio. Aí você vai puxando pra lá, vai assim, ajeitando, né? Vai apertando pra ficar bem firme. Aí corta o excesso. E aqui, gente, ó. Você corta o excesso aqui dos fios, né? Que ficaram sobrando. E é assim que se faz no tassel. Mas você pode só amarrar ali no meio também, não tem problema. Aí ficou assim. E aqui é o segundo projeto desse vídeo. Tá? Lá no vídeo da Maris, ela faz três ideias. Aqui eu fiz fazer só duas, tá, gente? Só duas ideias do vídeo dela. Então, se você não viu esse vídeo dela, dá uma passadinha lá. Que tem três ideias lindas. Bem parecidas aqui com as minhas. Então, aqui, ó. Eu cortei o coração. Desenhei. Vocês viram que eu desenhei no papel. Passei pra madeira. E agora eu tô aqui cortando com a tico-tico. E vai devagar, gente. Porque senão estraga a madeira. Então, vai cortando com bastante cuidado. Com a tico-tico. E também eu peguei esse cabinho de vassoura. Eu fui cortando, ó. Fui cortando uns dois centímetros, mais ou menos. Aqui eu venho lixando. Porque é um cabo de vassoura já usado, né, gente? Então, você tem que dar aquela lixadinha. Pra tirar a gordura, a sujeira, né? Então, você vai tirando assim com uma lixa fininha, tá? E aqui nessa ponta aqui, eu quis dar uma arredondada. Deixa eu quebrar um pouco essa ponta. Aí, fui arredondando, arredondando. Pra tirar esse aspecto de cabo de vassoura. Então, você vai arredondando. Pra ficar com a carinha de uma contazinha de madeira. E fui arredondando todos eles aqui. Aí, venho com uma demão só. Uma demão bem generosa aqui de tinta branca. Tinta de parede mesmo que eu tô usando. Aí, deixa secar. E no meu coraçãozinho, eu venho aqui. Porque eu não queria que ficasse esse tom de madeira muito clarinho. Então, o que que eu fiz? Eu vim com o meu aqua betume. Diluir bem na água, gente. Só pra dar um tomzinho a mais na madeira. Então, você vem com um pouquinho só de produto. Mas, você pode usar tinta bem aguadinha. Pode usar betume mesmo. Betume é base de solvente, né? Esse aqui é base de água. Aí, eu vim só pra dar uma manchada nessa madeira. Pra não ficar aquela madeira muito clarinha na hora de eu fazer a minha pátina provençal. Aí, eu fui, ó. Dei essa, né? Essa atingida na madeira. E aqui, eu venho agora pintando. Vou dar umas duas demão dessa cor também. Do branco, tá? Branco, PVA. Tinta de parede que eu tô usando aqui. E vou deixar secar. E olha meu Instagram passando aí, gente. E já aproveitando. Quem não me segue ainda, me segue aqui. Se você ainda não é inscrito no canal. Se inscreve aqui no canal, gente. Ativa o sininho pro YouTube. Te informar que tem vídeo novo toda semana por aqui. Se você chegou nesse vídeo de hoje, então, por favor, gente. Se inscreve. Eu tenho certeza que vocês vão gostar do canal. Tem muita ideia legal aqui pra vocês. De decoração gastando bem pouquinho. E também comenta, curta e compartilha. Que é muito importante pro crescimento do canal. E ali vocês viram, né? Que eu só fiz a lixar um pouco o coração. E vou usar essa palavra aqui. Gratidão. Gratidão por tudo, né, gente? Pela vida. Pela Maris, né? Que me inspirou a fazer esse vídeo. Por vocês que estão aqui. Todo o vídeo comigo, né? Então, gratidão mesmo a Deus. Por todas as coisas. Sou grata demais. Por tudo que eu tenho. Por tudo que eu sou. Então, essa palavra marca muito a minha vida. Gratidão. E aqui, gente. Eu tinha já lixado todos os toquinhos, né? Que é as continhas de madeira. Não é mais cabo de vassoura. E aqui eu venho com essa minha ferramentinha. Que eu comprei lá na Shopee. É um furadorzinho de... É tipo um furadorzinho de... De mão, tá? É uma broquinha. Você bota uma brocazinha na ponta. A gente chama de... Furadeirazinha de mão, tá? Eu procurei assim lá. E fui furando. Mas pode ser um preguinho. Pode ser com a própria furadeira mesmo. Parafusadeira. Se você tiver aí. Como eu tenho esse... Essa ferramentinha. E essa madeira é bem molinha. Então, dá para fazer com ela, tá? Ou agulhão também podia ser, tá? E fui, furei. Aí, aqui eu estou usando aquela... Um metalzinho que a gente usa em bijuteria. Ele já vem com um elozinho na ponta. Aí, eu fui medindo ali para ver o tamanho certinho que ia dar. Para ficar bem encaixadinha ali dentro, né? Aí, fui apertando assim. Aí, deu certo. Eu tirei. Aí, fui. Tirei mais uma ponta. E venho com a minha cola instantânea. Tá? Eu vou aplicar a cola bem no furinho aqui, ó. Bem lá dentro do furinho. Deixa entrar bem a cola. Aí, você vem com esse elozinho. Mas pode ser um araminho, tá, gente? Vocês pegam um araminho. Faz essa torcidinha no arame. Aquele aramezinho galvanizado. E dá para fazer da mesma forma. Tá? Dá para fazer com arame galvanizado também. Aí, sempre fecha sua colinha para não ressecar, tá? E aqui, eu tenho outro tassel que eu fiz igual que eu fiz o outro lá. Então, não precisava mostrar de novo, né, gente? E vou pegar meu fio de nylon aqui. Dessa vez, gente, eu vou fazer ele duplo. Pra ficar bem forte aí. Tá? Vou fazer ele bem duplo. Pra ficar forte. Porque o meu nalho era bem fininho. Mas se o seu for grossão, grosso, né? Não precisa. Aí, vem intercalando, ó. A continha de... O cabinho, né? De vassoura. E mais a continha de madeira ali. Nessa hora, você pode botar uma agulha, gente. Eu nem pensei nisso. Mas podia ter posto uma agulha aí na ponta, né? Que ficaria mais fácil pra fazer isso. E aqui, já tá tudo pronto, né? Agora, é só você finalizar aqui com essas duas peças, né? Com o coraçãozinho. Aí, você vai enfiar, né? No elozinho que eu colhei ali, ó. Primeiro, eu fio um fio só, ó. Aí, vou amarrar, tá? Com um fio só. O ideal é que o nalho seja um pouquinho mais grosso que o meu. Só que eu já tinha esse, então... Mas ficou bem firme, tá, gente? Eu amarrei bastante aí. Então, ficou bem firme. Aí, depois, eu fiz o quê? Eu tentei enfiar os dois juntos, ó. Ó. Fui enfiando. Aí, fui fazendo assim. Enfiei um separado, um junto. Separado, um junto. Aí, fui amarrando. Fui amarrando, fui amarrando, fui amarrando. Aí, depois, eu venho e queimo a pontinha ali, tá? Aí, aqui, você puxa bem, aperta bem pra não ficar muito frouxo, tá? E amarra também o tassel ali na ponta. Então, não tem mistério, né, gente? Então, gente, não deixa de se inscrever aqui no canal, por favor, tá bom? E se inscreva, ativa o sininho, curta, comenta, compartilha com seus amigos que você sabe que gosta de decoração gastando pouquinho. Então, por favor, ajuda o canal de ideia chegar aos 40 mil K, pra gente poder ficar feliz, gente, trazer mais ideias lindas aqui pra vocês. E aí, o que vocês acharam? Vocês gostaram dessa ideia? Vocês já foram no canal da Mari? Vocês já viram lá as ideias que tem no canal dela? E olha só que lindo que ficou na minha decoração. E olha a cor que eu escolhi, gente. Mudei a cor do colar, botei um tom de azul Tiffany. Achei que ficou mais combinando com a minha decoração. E olha que lindo que ficou esse colar branco, gente. Amei demais a ideia. Amei esse coração, né? Com a silhueta, com essa palavra maravilhosa que é gratidão. Combinou super aqui na minha decoração. Todos dois, gente. Eu amei as duas ideias. E aí, me diga aí o que vocês acharam dessas ideias de hoje. Então, gente, não deixa de ir lá no canal das meninas. Tem ideias super lindas. E assim que elas forem soltando, eu vou colocando aqui no vídeo. E na minha aba da comunidade, tá bom? Então, espero muito ter inspirado vocês com esse vídeo de hoje. E que você faça e reproduza aí. Vai lá também no canal da Mari e vê as ideias que ela teve com esse vídeo aí. Ficaram bem bonitas, tanto quanto as minhas. Parecida com as minhas. Então, um beijo. E deixa o like, ó. Escreve. Ativa o sininho. Ativa as notificações aí pro YouTube te informar que tem vídeo novo. E um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.